Ou ele, ou eu, ou. Bom, nesse caso, eu vou ter que escutar o meu coração e eu escolho Jéssica. Porra, Ericsson! Nesse caso, eu vou ouvir meu vestilhão e fico com o Maicon. Falei o seu pé! Que às vezes o quê? Às vezes a pessoa faz o quê? Às vezes a pessoa erra. E a pessoa faz o quê, às vezes? Erra! Aí, Terezão tá coberta de razão, entendeu? Eu não vou parar de falar com o Maikinho, entendeu? Não é só porque o Maikinho é meu amigo, meu irmão, meu brother, não, entendeu? Até porque eu tenho meu lado profissional, eu sou empresário da banda de música dele. Olha só, pessoal, acho que antes de qualquer coisa, você tem que pegar o coração, a razão, eu vou ficar com a Jéssica. Agora só falta você, mãe, escolher o teu lado. Ah, me tira dessa, tá? Que eu não vou compactuar com essa palhaçada, não, porque vocês dois vivem brigando. Daqui a pouco vocês ficam de bem e aí eu fico como? A própria mãe. Não, não, nada é disso. A própria mãe. Não, nada é disso. Olha aqui, a partir de agora, eu só te chamo de Dona Ju. Ah!